Violeta Violeta é o que beijo em todo ponto da cidade Pessoa que se batam à toa por qualquer banalidade Violeta é o que beijo em todo ponto da cidade Violeta é o que beijo em todo ponto da cidade Violeta é o que beijo em todo ponto da cidade Pessoa que se batam à toa por qualquer banalidade Violeta é o que beijo em todo ponto da cidade Violeta é o que beijo em todo ponto da cidade Violeta é o que beijo em todo ponto da cidade Violeta é o que beijo em todo ponto da cidade Violeta é o que beijo em todo ponto da cidade Violeta é o que beijo em todo ponto da cidade Violeta é o que beijo em todo ponto da cidade Violeta é o que beijo em todo ponto da cidade Violeta é o que beijo em todo ponto da cidade Violeta é o que beijo em todo ponto da cidade Tô a boca de Elisabethão, porque Deus vai lá saber Porque além do orgulho querido, os montos querem ser Muitos morrerão, muitos morrerão 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 E o P.A.G. tem vaporzinho Mas o P.A.G. vai forrer O P.A.G. tá morrer O P.A.G. tá morrer O Pai que rock não morreu 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 O Pai que rock não morreu